Sabe em que condições a gente fica dolorido? Vamos falar de corrida e vamos falar de musculação também. A gente fica dolorido quando a gente, primeiro, não tá acostumado com o que a gente faz, ou não tá acostumado com o volume ou com a intensidade, ou se é um estímulo muito diferente do que a gente tá acostumado. Por exemplo, você tá fazendo uma série de musculação, você tá fazendo sempre os mesmos exercícios ali, normal, da sua série, tem um período pré-determinado pra você cumprir, e aí de repente você cumpriu aquele planejamento e você muda a sua série. Ou seu professor for lá e prescreveu exercícios diferentes do que você tava acostumado, pequenas variações e tal, e aí você vai pro treino novo. E é normal ficar dolorido. É uma resposta do seu corpo àquele estímulo diferente do que você tava acostumado. Então, nada mais é do que uma adaptação. Então, se você vai fazer uma prova de montanha, e nessa que você, pô, não tava acostumado e tal, as pernas ficaram doloridas. Nada de errado com isso, é normal, é só uma adaptação do treino que você fez, do evento que você participou. Mas é por isso que é legal a gente tá sempre frequentemente treinando, a gente sempre frequentemente bem condicionado, pra quando enfrentar uma condição dessa, a gente conseguir passar com mais naturalidade, com mais tranquilidade.